Todas as flores que brotam nos campos Eu sei dos medos, tua rebeldia, tua fantasia, ilusão ou mágica Você me olha, sorria, ganhada, tudo é cor de rosa, rosa da ilusão E por onde você for, vou te buscar E por onde eu passar, vou te mandar O caminho que escolher Haverá rosas, rosas E por onde você for, vou te buscar E por onde eu passar, vou te mandar O caminho que escolher Haverá rosas Todas as flores, mistura de cores Degrade de azul, tom da ilusão Todas as fugas, todos os caminhos Querendo ou não, volto a te encontrar Você me olha, sorria, ganhada, tudo é cor de rosa, rosa da ilusão E por onde você for, vou te buscar E por onde eu passar, vou te mandar O caminho que escolher Haverá rosas, rosas E por onde você for, vou te mandar E por onde eu passar, vou te mandar O caminho que escolher Haverá rosas O caminho que escolher Haverá rosas, rosas O caminho que escolher Haverá rosas, rosas E por onde eu passar, vou te mandar O caminho que escolher Haverá rosas, rosas O caminho que escolher Haverá rosas, rosas O caminho que escolher Haverá rosas, rosas E por onde eu passar, vou te mandar